Nos reunimos vez após vez, esta é a razão do porquê confessamos-te Porque és o nosso amado e esta é a razão do porquê tanto desejamos a eternidade É porque lá, lá o Senhor estará, é porque lá haveremos de te amar Por toda a eternidade, Senhor É o nosso amor, Senhor É o nosso amor É o nosso amor, Senhor Nosso amor maior Tens meu coração E eu sou teu para sempre És a minha força Deus de graça e poder Tu tens Tudo em tuas mãos E ainda tens tempo a mim Não compreendo a ti Louvo a Deus da terra e céus Colhido é teu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo Santo Deus Infalível amor Infalível amor És a minha rocha Em quem eu me apoio És a minha canção E eu só canto a ti E eu só canto a ti Tudo em tuas mãos Te louvo a Deus da terra e céus Te louvo a Deus da terra e céus Colhido é teu infalível amor Infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo O Santo Deus Meu infalível amor Infalível amor Infalível amor Te louvo a Deus da terra e céus Colhido é teu infalível amor Infalível amor O Senhor não muda, sempre és o mesmo O Santo Deus do Santo Deus Meu infalível amor Infalível amor Infalível amor Infalível amor Amor que não falha Amor que insiste Infalível amor É o teu amor É o teu amor Infalível amor É o teu amor É o teu amor É o teu amor O teu amor é infalível O teu amor é insalível O teu amor é insalível O teu amor é insalível E falível é o teu amor, E falível é o teu amor, E falível é o teu amor, Jesus, Jesus. Bebemos o teu infalível amor, Amor que nos alcança, Amor que me alcança, Me alcança, Me alcança. E eu recebo, eu recebo do teu amor, Eu recebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo, eu bebo. Oh, alimentado eu sou pelo teu amor, Alimentado eu sou pelo teu amor, E o amor que me alimenta, Me faz amar-te, Amar-te ao infalível, Amor, é o infalível, Amor. Meu infalível, Amor, és tu, Senhor, és tu, Senhor, és o meu infalível. Nunca falhou, nunca falhará, Nunca falhou, nunca falhará, Oh, entenda, coração, Nunca falhou, nunca falhará, Ele nunca falhou, Nunca falhará, Infalível, infalível, E não será hoje, E não será hoje, E não será amanhã, Nunca falhará, 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 Não falhará, Nunca 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 falá, Nunca falá, Nunca falá, Obrigado.